Música E aí galera, pede, esse aqui é o Cegripe com mais um episódio da era industrial E bom galera, hoje vamos ter coisas pra fazer Eu quero que vocês comentem aí o que é o seu café escrando assim Enfim, eu tô gravando pelo OPS, tá? Então eu quero deixar pra opinião de vocês Bom, hoje eu vou continuar aí pra cair com os recursos com o CropCraft Pra começar bem Mas como é que é ele aí o Criaston, Tati? Ah, como é que é ele aí? Ah, como é que é ele aí? Pequei, o que é errado? Ah, eu... Tá ficando cheio, então porque tem a parte de madeira E aí 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 Tipto E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pô, meu alegre, tem isso aqui com o golpe de greve que eu queria fazer. Que é capaz de fazer essas cadeiras, só que eu peguei a lâmpada pra tocar a cama. Então eu acho que vai ter que acabar com a sossega. Isso aqui é uma fisca. Ah, não! Ah, não! Não, Favapinho! Ei, minha querida, fute também. Senão fica só me olhando. Eu acho que isso aí é com o golpe de sangue mais. Por que tinha que atingir as macuja? Isso sim! Ah, não! Será que é o sapo sarope? Fala, mas tudo bem! Que bosta! e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tinta batista amarela Ah, mas eu precisava de mais pele Ah, nem precisa. Tinta batista amarela, já resolve Resolvi Qualquer coisa que eu quero fazer é isso aqui Tinta batista amarela Você conhece por precaução Mais uma peça de coco Que eu quero aceitar um gato Como esse trigo fez pagar que tempo Ah Mas isso me importa O sapo não tá aqui, ótimo Vou pro norte, mas foi por aqui Pera aí Pera aí Ah não! Peixe, peixe Pode ficar correndo Pera aí 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 O que é disso aqui? E vem parar pra cá Pera aí Pera aí Opa, palmeira ali, o que bem eu preciso, o modpeck é que entra lagado, mas vamos ver se eu conserco isso. Olha, eu fui ver o carro com uma espécie de Mikado. Isso, eu quero que eu conserco isso aqui. Mas arrumei aqui, espero que não vai ficar mais sujeito. Pô, vamos chegar aqui em casa e eu vou plantar a palmeira. Plantei. Bom, comara que nasce logo. Bom, ela não cresceu ainda, então sei qual esperar. Eu vou plantar isso aqui também para não sair para os carros onze. Eu vou plantar por curado mesmo. Eu vou secar o campeão Friper Cali. Ah, agora sim. Eu esqueço que tem que quebrar o coco. Então acho que eu tenho que trabalhar para o CrocCraft nesse vídeo, tá? Só que eu vou quente esperar a palmeira aqui crescer para eu pegar o coco para ela. E aí, meu camarada! Tu que pereça? Vou precisar que o seu topo! Saquei esse aqui no propôs, que bosta! Vou me proteger do tempo de casa. Perita. Pode? Pão, consegui boa em mil. Mas eu quero fazer qualquer coisa, conseguirei o outro e eu fiz boa em mil. O que? Eu queria que o copo crueste a palmeira Mas tá só se for na areia, galera Acho que fora na terra tá pura normal Se você quer que pudesse pra ver se encontrou outra palmeira Mas é prático também Uma coisa que eu não falei pra vocês Eu coloquei o modo de câncer Só que também tá no modo de pete Bom, eu encontrei outra palmeira Peguei a multa aqui Só que eu queria entrar aqui na areia Esse aqui é o que que pô O que que passou com a CraftCable O que foi? 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 Estou aqui, estou aqui, estou aqui Mais alto, vou pretender, estou aqui Ah não, aqui também Eu acho que está, está com stress, eu acho Eu não sei se está chamando a espinha, ah não Já vai começar Ah não Ah não, aqui também Ah não, aqui também Ah não, aqui também Ah não, aqui também Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.